Viver a minha vida faz 100 mil sem esforço Se eu quiser ela deixa eu pôr no rosto Não só é uma droga geral, quer sentir o gosto Todo mundo quer andar com o que eu tenho no pescoço Então cuidado pra não se cegar Que ficar carando o sol Não vai te ajudar O mundo quer ser isso